Olá, eu sou Kleber Santana do canal Saúde na Cabeça e hoje eu preparei um tema interessante que é Antidepressivos causa aumento de peso? Se você tem essa dúvida, fica comigo que eu vou te explicar mais sobre isso. Roda a vinheta! Muitas pessoas que fazem tratamentos com antidepressivos, elas têm uma grande dúvida, será que o antidepressivo aumenta o peso? Muitas vezes têm até certeza pelo fato de usar um antidepressivo e acreditar que ele realmente seja o causador do seu aumento de peso. Mas só que quando a pessoa está com quadro depressivo, ela tem vários sintomas que podem contribuir principalmente para a redução do peso, ou às vezes até o aumento do peso. Mas se falando da redução, muitas vezes o sintoma da depressão causa o que? A pessoa não comer, não se alimentar, não se preocupar com a doença. Isso, obviamente, vai ter um resultado negativo. Quando você procura um médico, o que vai acontecer? A gente vai prescrever uma medicação. E o que pode acontecer é o seguinte. Eu preparei aqui quatro coisas que você precisa analisar na sua vida para não demonizar o remédio, para não colocar o remédio como culpado. Quando você começa a melhorar dos sintomas depressivos, você que não estava comendo, consequentemente você vai passar a comer melhor. Você vai passar a reconhecer o sabor dos alimentos e isso vai fazer com que você, obviamente, retome o seu peso corporal e às vezes até aumente o peso corporal. O segundo ponto é a sua constituição familiar. Você precisa também observar isso. Às vezes, se na sua família as pessoas são fortes, as mulheres, os homens são fortes, a tendência é que você siga essa mesma genética da sua família, dessa constituição familiar. Um terceiro ponto a ser avaliado é a nossa alimentação. A nossa alimentação aqui no Brasil é baseada muito em carboidrato. Então, a pessoa vai almoçar, faz o arroz, o feijão, o macarrão, na carne bota batata, farinha, salada de maionese. Então, você come cinco, seis fontes de carboidrato em uma só refeição. Um outro ponto é, chega a noite, você também come a impinha, ame, massa de sopa que é carboidrato e, obviamente, a tendência é que você realmente aumente de peso. Um quarto ponto que você precisa analisar é que você, muitas das vezes, come, mas não gasta a energia que comeu. Não faz uma atividade física. Então, obviamente, se você come e não gasta energia, a tendência é que você ganhe peso. Então, pense antes de colocar a culpa no remédio, esteja sempre atento a essas mudanças que você terá ou que você tem, que podem contribuir, obviamente, para o aumento do seu peso e não ser culpa da medicação. A medicação, algumas medicações, realmente podem aumentar mais o seu peso, pode estimular você a comer mais carboidratos. Por exemplo, a amitriptilina, ela tem o poder de aumentar o consumo de carboidrato. Mas, lembre-se que o antidepressivo está mudando uma doença em você, que é a depressão. Ela está tratando uma doença e, obviamente, vai fazer você retomar a sua qualidade de vida. Então, vamos lá.